Música Bebe Maria do Carmo, idade fulang idarecim, sofre moras complexa. Bebe Maria do Carmo, nia inam fidelia fedli explica, Bebe Maria do Carmo, sofre moras, nia, desde nem moris. Durante, né, fidelia loriona Bebe Maria, bahalo tratamento e hospital baucau, mai be doutor Sira Labelle, halo atendimento, no continua transfera ba hospital nacional Guido Valadares, tamba considera moras complicação. Moris mai, ia queres, ia necoto, anta, passe a tanga lima, né, a ime boca, ame rujo, queres, me dili. Mai, queres, dili, to, to, hene, kele jam, jam, tiga dança, né. Nia, moos mai, né, si, nata, to, wang, nata, to, wang, ia haat, kia, ia haat. Ida, né, ua, ia, klarang, no, ide, ia, sorin, né. Sikwando, ansa, ame, ame, ta, lorong, anta, ua, si, klarang, na, kempes, nye, beng, halay, siba, soro, soro, ma, ame, ta, botang, dit. Bot, ma, agor, idane, ame, ta, botang. Soro, ma, bot, ua, si, klarang, kempes, te, pali. Amin, ruzukes, ba hospital Guido Valadares. Yan ba, ni, sirang, sa, doktor sirang, ma, emes, sa, haré, haré, beng, ba, indeta, nyani, kotung, na, de, doto, dan, ua, ba, coban sirang, ma,i, buti, 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 mus, nyerala, ta, ni sirang, sirang, tira, mene, moras, saying, sirang, sa, sirang, sa, bih, are, di, bisher ser, sir, diang, sir, diang, sirisi, encontro, kona ba, ni, moras, ni, ni, moras, ni, tar, lalu, se, bot, tar, lalu, sa, bih, nene, lo, si, hospital, dami. A gente tem uma operação de indonesia, que é uma operação de risco de bols, que é uma operação de risco de bols, que é uma operação de risco de bols. A gente tem uma operação de risco de bols, que é uma operação de risco de bols, que é uma operação de risco de bols. Fidelia Fetli Atutan, daudáu né, se dau que o tratamento selu, que é Maria Ducarmo. Tanei família, que se bebe né, que se superparte competente, atutulung rodibuka solução, que morras nebe, bebe Maria sofre. Não, não, não. Bebê Maria do Carmo, Moris Ihabaucau, Ihaloron Lima, Fulan Setembro, Tinan Rihundrua, Ruanulu Resingida, Oan José Fidelia Fetli, No Paulino da Silva, Leopolina de Carvalho, Lamberto da Silva, Xiemen.